Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. Homem sequestrado em Governador Valadares está preso na cidade de Teoflotone. Ele percebeu que seria morto e num descuido dos criminosos, tomou a arma de um deles e atirou matando os dois. Acidente grave na cidade de Caratinga, ajudante escapa, mas caminhoneiro fica preso às ferragens da cabine e carga de produtos de limpeza é saqueada. Três ônibus foram destruídos pelas chamas de um incêndio num pátio da prefeitura da cidade de Bom Jesus do Galho. E o MG Record também vai falar do Outubro Rosa, no leste de Minas, que elege a prevenção como uma das melhores formas de cuidar da saúde. O câncer de mama ocorre em mulheres e raramente também nos homens. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.